Olá, boa tarde, meu nome é Valéria, eu faço parte do setor de atendimento do SENAC Campos do Jordão. Uma das nossas preocupações com os alunos é o desenvolvimento acadêmico, por isso o SENAC tem um programa de incentivo de bolsas de estudo. Se você quiser conhecer esses programas de bolsas de estudo, você pode acessar o nosso site, que é o www.sp.senac.br E se achar mais prático, pode mandar um WhatsApp também, que a gente responde, é o 12-3668-3026. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.